Notícias, entretenimento, curiosidades, tudo isso em um só canal, Carlos Futebol VIP O técnico do Vitória, Léo Condé, que fez um grande trabalho, é aquele erro que dá certo Um grande trabalho na Série B, conseguiu acesso ao título, vaga na Copa do Brasil e tudo mais Ele deu entrevista no canal B News, um podcast falando sobre tudo sobre o Vitória, tudo que está acontecendo ao redor dele Então vamos conferir, reagir um pouquinho aqui, deixa o like, se inscreva, comenta, compartilha e ative também as notificações É só um trecho, só um corte, então quem quiser conferir na íntegra, vou deixar o canal deles aqui do B News na descrição aqui embaixo Dito isso, bora Pergunta pra você, assim, não vislumbrando um futuro, mas uma pergunta, até uma opinião pessoal do senhor Esse ano o Vitória, no começo do ano, seguiu um caminho que se tudo der certo, a gente espera que siga ano que vem Que é de manter um treinador, o João Busce veio ano passado, conseguiu subir o Vitória Inclusive minha opinião tem muita, tem sim, sua parcela de culpa, né, de merecimento por tudo que o Vitória está passando E o senhor continuando, enfim Mas não sobreviveu àqueles difíceis três primeiros meses, né, na sua supunhão Não se colocando no lugar, enfim, ano que vem, enfim Mas qual é o grande desafio do treinador, né, nesses três primeiros meses, né, de uma temporada seguinte a uma temporada de sucesso Como foi essa do Vitória esse ano Bom, foi até bom, Luiz, ter tocado no assunto, assim, esse trabalho, né, a gente acompanha de longe, né E depois eu substituí, destacar também o trabalho que foi feito pelo João, né, o ano passado junto com os atletas Que foram muito importantes o ano passado e continuaram pra esse ano No caso do Dalto, Rafinha, Marco Antônio Léo Gomes Léo Gomes, Dionísio, que machucou, tá voltando agora Nesse bons nomes aí Então, assim, são jogadores que foram muito importantes nesse processo de acesso e início de temporada Eu acho que, assim, o Vitória, eu acho que a maior dificuldade desse ano foi em razão, assim, a imagem pra fora do Vitória Ela não estava uma imagem boa, assim, pelos últimos anos de não estar conseguindo fazer boas campanhas, rebaixamento E aí, chegando, chegava pra ele, nós somos profissionais de futebol Aí chega a informação, ah, o salário tá atrasado, aquela coisa toda Gera uma certa insegurança, uma certa desconfiança Até pra treinar a cabeça, né É, pra contratar e tudo Quando eu vim, eu tirei muitas informações, tava preocupado Porque a gente sabe que quando começa a ter problema de atraso de salário, você deixa de treinar time Você passa a ter que administrar problemas, digamos assim O jogador tem família, tem mulher em casa Então, esse, assim, essa é uma preocupação que o Fábio tem Que é muito importante de manter as contas em dias ali Salário em dia, teve mês que pagou até antecipado os atletas Então, assim, eu acho que esse é um ponto importante e o Vitória vai adquirir É, com certeza, porque quando o salário não está em dia Como que o técnico vai cobrar os jogadores, né Não tem como cobrar Fica aquele receio, né E novamente a credibilidade Então, acho que isso no início do ano atrapalhou bastante Talvez na montagem do elenco aí, na contratação E já, aí já, eu acho que também vem o peso dos últimos É, cinco anos Que o Vitória não consegue avançar no estadual É, eu acho que, assim Eu acho que esse momento vai ser importante Porque quebra aí, querendo ou não Uma sequência de 124 anos Que não conquistava o título nacional O time com o peso que tem, com a camisa Que tem a torcida A estrutura A estrutura Tudo Que, né Que Você fala Pô, não dá pra entender Eu acho que, assim Isso já vai tirar o peso Pro início da próxima temporada Que o torcedor já vai Esperança Pô, se a gente quebrou essa barreira Pô, não vai ser o campeonato estadual Que a gente Sim, a expectativa dobra em cima de você É, mas A cobrança Bavi, você já jogou Bavi? Eu joguei, empatamos em um a um Aquele Bavi desacreditado, né Que todo mundo dizia que o Vitória tomasse cinco, seis Não foi? Com medo Não foi na arena? Foi Foi na arena Empatamos um a um Um gol de Osvaldo Que Osvaldo até fez lá a pescaria Foi o primeiro gol de Osvaldo, né Primeiro gol de Osvaldo Aí tomou um empate É, mas naquele Bavi eu me lembro Que a gente falava Na rua só falava isso Vai tomar cinco, vai tomar seis Porque o Bahia já tava já com o Timasso, né Isso, e tinha tido o primeiro Bavi, que foi com o Busso E que o Bahia tinha ganhado, né Um a zero Sim E a questão também do investimento, né O investimento do Bahia que é absurdamente Foi o maior Falando em investimento Você é a favor da SAF ou não? Qual é a sua opinião em relação à SAF? Eu acho que depende muito da situação de cada clube, Osé Sinceramente, eu acho que tem clube Vamos pôr um exemplo Cruzeiro Eu tenho vários amigos em Belo Horizonte Eu não trabalhei no Cruzeiro Eu trabalhei no Atlético e no América Mas tem muitos amigos lá Se o Ronaldo não pegasse, se ele se tornasse SAF Provavelmente, eles falam assim É até uma palavra forte Eu acho que não ia acontecer É, vai fechar as portas O Cruzeiro tá, pô, muito Então eu acho que a SAF foi pra uma situação O próprio Botafogo também no Rio Que vivenciava uma situação muito, muito complexa Agora tem clubes que, igual o América Mineiro, por exemplo Tô falando de clubes que eu conheci, trabalhei O América é um clube muito estruturadinho E na época eu trabalhei lá, o América passava por um momento muito difícil Aí vendeu um terreno, construiu um shopping Aí veio também a construção da Arena Independência Por causa da Copa do Mundo E o América aproveitou aqui dali e melhorou A sua estrutura E eles falam em transformar em SAF Mas eu acho que é mais que o pessoal da direção tá desgastado mesmo Porque o futebol consome muito Principalmente consome o treinador, todos, né? Mas assim, principalmente o dirigente O dirigente que não é remunerado Que tem que largar os negócios dele pra estar ali no clube e tudo Eu acho que isso acaba de uma certa forma O clube buscando uma outra forma de gestão Mas, resumindo, eu acho que depende muito Saber o que ele quer Das condições Se o clube tá redondinho Tem uma boa gestão Como o tal Vitória hoje Você acha que ele precisa de SAF? Eu acredito que não Eu posso falar isso assim Nesse tempo que eu tô aqui O Vitória tá com as suas contas em dia Melhorando a sua estrutura Tem o Fábio que é um apaixonado Ele mesmo veio da arquibancada Mas é um bom gestor Fora de campo, vitorioso naquilo que ele fez Naturalmente, como eu até brinco Como dirigente A gente tá sempre aprendendo Sempre tentando melhorar Ele é um cara inteligente A cada temporada ele vai E também vendo aquilo que funciona Aquilo que não funciona Porque o futebol é um negócio meio louco, né? Não é aquilo certinho Às vezes você planeja toda uma situação E de repente acontece tudo diferente Daquilo que você imaginou Não só na questão do resultado De uma série Às vezes tem aquele jogador Que você contrata Que você acha que vai ser o grande nome Vai ser o cara E não E aquele que você menos Menos espera O cara é o cara que Espalha A situação, por exemplo, do esporte A gente viu a tristeza De Wagner É, meus amigos Então foi isso O React Beleza O Léo Condé, né? Falando Bastante Bastante assuntos aí Falou bastante coisa Falou sobre Saf Fábio Mota Um modo mais sincerão Aí do Léo Condé Quem quiser conferir A entrevista na íntegra Vou deixar o canal Na descrição Aí embaixo Certo? Um abraço Até a próxima E vamos, Léo 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 E vamos Tchau Tchau, tchau.